E olha, estamos no Maio Amarelo, mês de alerta para evitar acidentes de trânsito, mas a imprudência continua nas rodovias sergipanas. Olha só, põe na tela do BG um veículo de passeio e caminhão colidiram sobre a ponte do rio Cachoeira, na BR-101, lá na cidade de Estância, zona sul de Sergipe. Olha o estrago, o trânsito ficou lento no local, o automóvel com placa da cidade de Cubatão ficou com sua frente totalmente destruída. Houve aí feridos, mas a gente não tem ainda informações realmente atualizadas sobre isso, graças a Deus não houve morte.